777, manda mensagem, interage, quero saber aí dessas receitinhas detox. Maria, bom dia, tudo bom? Que bom ter você aqui. Prazer enorme, tá? Espero que você possa vir muitas vezes também, pra gente estar desmistificando sobre frutas, alimentos aí que podem prejudicar ou não prejudicar. A verdade, em cima disso tem muitos mitos e verdades, né Maria Eduarda? É, é, todo mundo pensa que a gente precisa ter uma dieta detox, só que na verdade nosso corpo ele faz isso pela gente, nossos fígados, nosso rim, nosso intestino, o nosso corpo ele faz isso. Eduardo, deixa eu ajeitar aqui rapidinho o seu microfone, enquanto a gente arruma o microfone da Maria Eduarda, a gente preparou um VT explicando um pouquinho pra você sobre esse universo de dietas, detox, frutas, alimentos que podem ajudar ou prejudicar. Vamos ver. Desintoxicante, também conhecida como detox, se popularizou e tem feito muito sucesso entre adeptos de hábitos de vida saudável e, sobretudo, pra quem busca perder uns quilinhos. A dieta detox ajuda na redução das toxinas do nosso organismo. Essas toxinas chegam ao nosso corpo devido a um consumo em excesso de alimentos ricos em conservantes, acidulantes e emulsificantes. Também é preciso ficar de olho nas bebidas que você tem ingerido. Exatamente. Chops e cervejas em excesso atrapalham a dieta e podem prejudicar a saúde. O organismo por si só é capaz de eliminar as toxinas que estão presentes em alimentos com alto teor de gordura, sal, açúcar, corantes, conservantes e agrotóxicos, assim como em bebidas alcoólicas. Mas todas essas substâncias inimigas sobrecarregam o fígado, principal órgão responsável pela eliminação das toxinas. É aí que entra a importância de uma dieta detox. Tá aí, gente, nosso... Menino, parece que passou um furacão por aqui nos meus cabelos. Tá aí, gente, nosso repórter revista trazendo mais, explicando um pouco mais pra vocês sobre esse universo detox, né? Eduarda, que realmente é um universo, tem muitos, como a gente estava comentando aqui, muitos mitos e verdades sobre esse assunto. Conta um pouquinho pra gente. É, como eu estava falando, né, o nosso corpo, ele faz isso pra gente, é nosso intestino, nosso fígado e nossos rins. E muita gente acredita que precisa seguir uma dieta, fazer uma grande restrição por causa disso, mas não, o nosso corpo faz isso. Faz esse trabalho que muitas pessoas acham que não faz, né? Por isso que muitas pessoas costumam buscar receitas pra ter esse processo mais rápido. Como que isso funciona, Eduarda? Isso pode prejudicar? Isso, pode prejudicar, porque algumas dietas de detox, elas são a base de líquido, ou então chás, diuréticos, e isso não é saudável, porque o nosso corpo, ele precisa desse equilíbrio de substâncias, de calorias, e muitas vezes elas têm um déficit de calória muito grande. Pouca caloria, a pessoa perde peso de uma forma exagerada, sem nenhum nutriente, porque a gente precisa tanto das vitaminas, como das carboidratos, proteínas, lipídios, e muitas dessas dietas não têm. Bom, gente, você aí de casa, eu quero saber, tá? Se você já fez alguma dieta detox, tá fazendo, compartilha com a gente, pra gente estar aqui até esclarecendo alguma dúvida que você possa ter junto com a nossa nutricionista, Maria Eduarda. Tá aí também no Instagram dela, se você também quiser conversar com ela posteriormente, underline Maria Eduarda Nutri, né? Isso. Maria Eduarda, a gente preparou algumas perguntas, mas antes eu quero saber de alguns alimentos que a gente pode estar incluindo na nossa dieta, não só uma dieta detox, né? Mas, enfim, que pode estar ajudando a essa perca de peso, alimentos que podem estar unindo-se uns aos outros. Inclusive, a gente trouxe até alguns aqui pra mostrar pra vocês aí de casa, que são alimentos fáceis de se encontrar em supermercados, frutarias, e as pessoas às vezes não conseguem incluir, né, Maria Eduarda? O que de fato seria a dieta detox? Deixar de consumir alguns xenobióticos, que chamam de toxinas, né? Que seria alimentos embutidos, alimentos industrializados, açúcar refinados, e incluir nessa dieta uma reeducação alimentar, que seria o consumo melhor de frutas, de vitaminas, verduras, hortaliças, e trazer esse benefício por um completo. As frutas que a gente tem aqui são frutas ricas em vitamina C, que ajudam na digestão, ajudam no processo de antioxidante, e que a gente pode estar incluindo na nossa dieta e pra trazer vários benefícios para o nosso corpo. Isso seria uma dieta detox. Inicial, inicial. E, Maria Eduarda, outro problema que a gente vê muito são as pessoas pegando dietas nas redes sociais, no Google, no médico Google. Isso não é indicado. É, e como eu falei, não é muito indicado, porque é uma dieta, às vezes, muito restrita, dependendo de onde a pessoa pega essa dieta. Então, não tem nenhum benefício, e essa perca de peso pode influenciar de forma negativa nessa pessoa. E outra coisa, gente, a dieta que é prescrita para uma pessoa, não é a mesma dieta que pode ser prescrita para mim, né, Eduardo? É, o plano alimentar é um plano bem individualizado, tem que ser com base com a rotina da pessoa, estilo de vida, doença. E se você pega uma dieta na internet, acaba que ela é generalizada, ela não traz um benefício, talvez, para o seu problema. Então, é bastante perigoso você estar pegando essas dietas na internet. Eu sei que vocês fazem isso, gente. Conta a verdade para mim, tá? Participa aqui junto com a gente. Preparamos cartelas aqui sobre mitos e verdades para conversar com a Maria Eduarda e ela ajudar a gente a esclarecer dúvidas sobre dietas detox, que frutas podem estar sendo utilizadas, com o que a gente pode fazer. Pode colocar, Júnior. O famoso suco verde funciona mesmo? O suco verde, ele é bastante saudável, porém, ele sozinho não faz essa função de detox. Não é milagre, né? Não é milagre. Não ache que você vai extrapolar no final de semana, beber, comer muito e no final toma um suco verde e pronto, tá tudo bem. Não, não é assim. Não é assim, né? Maria Eduarda, o que, quando a pessoa fala do suco verde em si, o que a gente pode estar incluindo dentro desse suco verde? Muitos desse suco verde, eles têm gengibre, tem hortaliças, couve, várias folhas que eles podem estar incluindo. Só que aí, como eu falei, geralmente a gente toma esse suco, realmente tem muitos benefícios, vitaminas, fitoquímicos, porém, sozinho não faz milagre. Tá vendo, gente? E dentro desse suco verde, a gente sempre pode estar incluindo frutas, que vão estar também ajudando no metabolismo, né? Isso. Incluindo frutas, frutas específicas nesse processo de desintoxicação, né? Quando você fizer essa dieta, você tem que tirar os produtos que podem trazer toxinas pro seu corpo e incluindo na sua dieta uma reeducação alimentar com frutas específicas pra desintoxicar o corpo. Tá vendo, gente? Vamos lá pra mais uma pergunta aqui. Muitos ou verdades? Sobre dieta detox, pra você que tá acompanhando a gente nessa segundona, eliminamos toxinas pelo suor? E tá a verdade? Não é bem assim. Não tem estudo sobre isso. A gente... O suor é só um processo de regulação do nosso corpo, de temperatura. Ele só elimina sais minerais, ureia, mas ele não tem essa função de eliminar toxinas pelo suor. Não tem estudos ainda sobre isso. Aí, gente, ó. Mais uma pergunta pra Maria Eduarda, que a gente tá aqui acompanhando hoje. Ai, eu quero saber de vocês, as receitas de vocês aí, viu? Só é possível limpar o organismo através de dieta detox? Não. Não é possível só com isso, porque você pode estar consumindo água, retigando alguns alimentos que podem estar prejudicando nesse processo, como também a dieta detox. Mas não somente ela pode fazer esse processo. Então, não... Não. É. Mito, souber, mito. Eduarda, depois eu quero que a gente comente um pouquinho sobre essas especificações das frutas que a gente trouxe aqui pra casa, pra estar ajudando você também aí a ter uma melhor qualidade de vida, viu, gente? Porque a dieta em si não é só pra perder peso, né, Maria Eduarda? É pra ter uma melhor qualidade de vida. Isso que a gente também tem que especificar pros pessoal de casa. Isso, porque a partir dessa dieta detox, a gente pode começar um estilo de vida mais saudável, porque vai eliminar as toxinas que podem causar mal pro nosso organismo e a partir disso você pode ter até uma melhora de alguns sintomas, que às vezes a gente não tem conhecimento, né, porque tudo envolve intestino, fígado, rim. Então, se a gente tem uma boa digestão, a gente tem um bom processo de detox, que o corpo elimina pelas fezes, pela urina. E aí acontece esse processo de liberação desses chernobióticos, que a gente chama. Tá aí, gente. Bom, agora vamos lá pra mais uma pergunta que a gente separou pra Maria Eduarda e depois a gente vai aqui especificar ainda mais sobre as frutas que a gente trouxe, mas também outras frutas também que são indicadas, né? É. Vamos lá. Existe o risco de ficarmos carecas se prolongarmos demais a dieta detox? Careca? Vitor, verdade? Sim, porque dependendo da dieta, se ela for, como eu estava falando, é sobre dietas muito resistivas, líquidas, a base de chás, de sucos, detox, acaba que não tem os outros benefícios, que é o carboidrato, proteína, proteína que tem função estrutural, que é justamente nesse processo de crescimento de cabelo, unhas. Então, se você não tem todos esses nutrientes, acaba que você enfraquece outros sistemas. Então, é possível sim. Gente, tá vendo? Por isso é importante você ter um acompanhamento profissional pra você realmente estar fazendo algo que seja adequado pra você, pra não ter um risco maior depois de um tratamento bem mais complicado, né, Eduardo? Bom, hoje a gente trouxe aqui mamão, melancia, maçã e abacaxi. Como que esses alimentos que a gente trouxe hoje podem ser incluídos não só numa dieta detox, mas também numa dieta de melhor qualidade de vida, Eduardo? Bom, os alimentos que eu trouxe hoje, que a gente tem aqui disponível, são alimentos que são ricos em vitamina C, principalmente água. A água, porque ela vai ajudar nesse processo dos rins, filtrar o sangue, filtrar e eliminar todas as impurezas pela urina. Então, também temos frutas que são boas na digestão, que possuem enzimas digestivas, que no caso do mamão é a papaina e a abacaxi é bromelina. Então, ele ajuda nesse processo de enzimas digestivas, facilitando uma boa digestão. Então, no caso do mamão, abacaxi, são alimentos que a gente pode estar consumindo diariamente? Sim, são alimentos ricos em vitamina C, assim como outros alimentos, como laranja, que é rica em vitamina C, gengibre também, folhas, folhosos verdes. Então, todos esses alimentos, eles são bons nesse processo de detox. Tá, e a melancia? A melancia, além dela ser rica em vitamina C, ela tem muita água e isso ajuda nesse processo da eliminação pela urina também. João, agora eu tenho um mito ou verdade sobre maçã. É verdade que a maçã, Eduarda, além de saciar a fome também, ela também pode estar também combatendo a imunidade? É mito ou verdade? Verdade, porque também ela é rica em antioxidantes, que age nesse processo também. Ela possui também água, fibras e é bom também consumir alimentos ricos em fibras, porque ele também ajuda nesse processo no intestino, que ele vai fazer o bolo alimentar, vai poder retirar pelas fezes de uma forma mais saudável. Eduarda, como é recomendável comer frutas pela manhã? É antes? Tem muitas pessoas que comem antes do café, tem muitas pessoas que comem depois do café. Como que a gente deve consumir esses alimentos? Eles devem ser consumidos junto ao café, assim, você, no processo, no momento que você está tomando café, você pode ter já a frutinha cortada do lado. Não tem aquela regra de você comer primeiro a fruta ou depois que tomou todo o café vai comer no final? Não, não tem regra. Já pode deixar ali de ladinho. Tem gente que começa até para dar uma saciedade com a fruta e depois comer. Não comer tanto, né? Não comer tanto, mas não tem uma regra para consumir as frutas. O importante é consumir todos os dias? É, o importante é isso. Esse é um processo muito importante, porque aí você está trazendo benefícios para o seu corpo para começar até o dia bem. Tá vendo, gente? Então, tá aí. Adorei a participação da Maria Eduarda aqui hoje junto com a gente. Coloca o Instagram da Maria Eduarda aí. Se você, aí em casa, que está acompanhando a gente, tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para a Maria Eduarda a respeito da dieta que você está aí fazendo em casa, está acompanhando. Mas lembrando que o importante sempre é ter um acompanhamento de nutricionista, né? Isso é importante. Para você ter uma dieta específica para você. Isso. Por isso que é bom procurar o nutricionista, porque aí lá a gente vai fazer todos os cálculos, toda a anamnese, né? Saber bem como é a sua vida, seu estilo de vida, se tem muito ternobiótico, se você consome muito industrializado. E com isso a gente faz um plano alimentar individualizado. Então, tá aí, gente.